Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um conto que não é do Lovecraft, mas sim do Edgar Allan Poe, que é o Gato Preto. É uma história um tanto quanto pesada, então se você acha que pode ter algum gatilho, eu aconselharia você a não assistir, beleza? Pra quem fica, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e uma boa história aí. Para a muito estranha, apesar de ser muito familiar também a história que eu vou narrar aqui pra vocês, eu não espero e nem peço nenhum crédito, eu seria louco na verdade se esperasse alguma coisa desse tipo, no caso em que meus próprios sentidos rejeitam o meu próprio testemunho. Contudo, eu não sou louco, e com toda certeza não estou sonhando, mas amanhã eu vou morrer, e hoje eu quero aliviar a minha alma. Meu principal propósito é apresentar ao mundo, plena, sucentamente e sem comentário, uma série de simples acontecimentos domésticos. Pelas suas consequências, esses acontecimentos me aterrorizaram, me torturaram e me aniquilaram. Entretanto, eu não tentarei explicá-los. Para mim, apenas se apresentam cheios de horror. Para muitos, parecerão menos terríveis do que grotescos. Mais tarde, talvez, alguém chegue e reduz esse meu fantasma a uma coisa mais comum. Alguém que seja mais calmo, mais lógico e bem menos impressionável do que eu. E essa pessoa provavelmente perceberá nas circunstâncias que tanto me aterrorizam, apenas algo mais comum, causas e efeitos bem mais naturais. Desde criança, eu me destacava pela docilidade e humanidade de caráter. Eu era tão bom de coração que isso era motivo até mesmo de zoação pelos meus amigos. Eu gostava especialmente de animais, e meus pais permitiam que eu possuísse uma grande quantidade de bichinhos. Eu gastava a maior parte do meu tempo com eles, e eu nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava comida e os acariciava. Essa parte do meu caráter acabou aumentando com o meu crescimento, e na idade adulta, é dela que eu estaria uma das minhas principais fontes de prazer. Aqueles que têm dedicado a afeição a um cão fiel e inteligente, eu teria pouca dificuldade em explicar a natureza, ou a intensidade da recompensa que eu tirava disso. Há qualquer coisa no amor sem egoísmo e abnegado de um animal, que atinge diretamente o coração de quem tem tido frequentes ocasiões de experimentar a amizade mesquinha e a fidelidade frágil de um simples homem. Eu me casei bem jovem, e tive a felicidade de encontrar uma mulher com um pensamento parecido com o meu. Ela sabia que eu gostava muito de animais domésticos, e ela não perdeu a oportunidade de procurar os mais variados tipos possíveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato preto. Esse último era um belo animal, notavelmente grande, todo preto, e de uma sagacidade de se espantar. Ao falar da inteligência dele, a minha mulher, que no íntimo não tinha nem um pouco de superstição, fazia frequentes alusões à antiga crença popular, que olhava todos os gatos pretos como feiticeiras disfarçadas. Não que ela falasse isso de maneira bem séria, eu só menciono isso mais porque foi algo que eu acabei lembrando agora. O lutão era a maneira que a gente chamava esse gato, ele era meu preferido, ele era meu companheiro. Só eu dava comida pra ele e ele me acompanhava por toda a parte da casa, por onde eu andasse. Era até mesmo bem difícil impedir ele de me acompanhar na rua. Nossa amizade durou por muitos anos, por muito tempo, dessa mesma maneira. E durante esses mesmos anos, o meu temperamento e o meu caráter acabaram mudando bastante. Graças a diabólica e a intemperança mudaram pra muito pior. Eu me tornei cada dia mais calado, mais melancólico, mais irritável e mais descuidado com os sentimentos dos outros ao meu redor. Eu comecei até mesmo a usar uma linguagem mais brutal com a minha mulher, seja física ou psicologicamente. Os meus bichos, é claro, tiveram que sofrer da mesma mudança do meu caráter. Não somente comecei a descuidar deles, como também os maltratava. Quanto a Plutão, porém, tinha para com ele ainda suficiente consideração que impedia que o maltratasse. Mas os coelhos, o macaco, até mesmo o cachorro acabaram não tendo tanta sorte. Meu mal, contudo, só aumentava, pois que outro mal pode se comparar ao do álcool. E por fim, até mesmo Plutão, que agora estava ficando velho e, em consequência, um tanto quanto impertinente. Até mesmo Plutão começou a experimentar os efeitos do meu mau temperamento. Uma certa noite, de volta à casa, bastante embriagado, de uma das tascas do subúrbio, supus que o gato evitava a minha presença. Então, eu agarrei ele. Ele acabou se assustando com a minha violência e deu uma dentada em minha mão. Nesse momento, uma fúria diabólica entrou em mim, que eu instantaneamente perdi a cabeça. Eu comecei a me desconhecer. Parecia que a minha alma original havia abandonado de repente. E uma maldade mais do que satânica, saturada de álcool, fazia vibrar todas as fibras do meu corpo. Nesse momento, então, eu tirei um canivete do meu bolso, abri ele. E o Plutão acabou perdendo um de seus olhos. É claro que eu me estremeço só de narrar essa atrocidade. Quando, com a manhã, eu acabei voltando à razão e com o sono se dissiparam os fumos da noite, eu acabei experimentando uma sensação de horror meio de remorso pelo crime que eu havia me tornado culpado. Mas era quase que muito uma sensação fraca e equívoca e a alma permanecia intocada. Não demorou muito e eu acabei mergulhando de novo nos excessos e afoguei no vinho toda a lembrança do meu ato. Enquanto isso, o gato, pouco a pouco, foi sarando. A órbita do olho arrancado tinha, é verdade, uma horrível aparência, mas ele parecia não sofrer mais de nenhuma dor. Andava pela casa como de costume, mas, como era de se esperar, acabava fugindo extremamente assustado toda vez que eu me aproximava. Estava-me ainda bastante do meu antigo coração para que eu acabasse me magoando a princípio por aquela evidente aversão por parte de uma criatura que tinha sido outrora tão amada por mim. Mas esse sentimento logo, logo deu lugar a uma irritação. E então apareceu como para mim a queda final e irrevogável o espírito da perversidade. Esse espírito não cuida a filosofia, entretanto, tenho menos certeza da existência de minha alma do que de ser essa perversidade um dos impulsos primitivos do coração humano. Uma das indivisíveis faculdades primárias ou sentimentos que dão a direção ao caráter do homem. Que não se viu centenas de vezes a cometer um ato vil ou estúpido, sem outra razão senão a de saber que não devia cometê-lo. Não temos nós uma perpétua inclinação, apesar do nosso melhor bom senso, para violar o que é a lei pelo simples fato de compreendermos que ela é a lei. O espírito da perversidade, repito, veio a causar a minha derrocada final. Foi nesse sentimento de acabar atingindo a bem mesmo, de violentar a própria natureza e de praticar o mal pelo mal, que me levou a continuar por fim e até mesmo acabar o que eu tinha feito com o inofensivo animal. Uma certa manhã, sangue frio com o laço, acabei pendurando ele em uma árvore. As lágrimas acabaram saindo de meus olhos e com mais amargo remorso no coração. Mas eu fiz isso porque sabia que ele tinha me amado, e porque eu sentia que ele não tinha me dado razão para ofendê-lo. Fiz isso porque sabia que, assim fazendo, estava cometendo um pecado, um pecado mortal, que iria pôr em perigo a minha alma, que era imortal. Colocando-a se tal coisa fosse possível, mesmo que fora do alcance da infinita misericórdia, do mais misericordioso e mais terrível Deus. Na noite do dia em que eu pratiquei essa terrível coisa, eu fui despertado do sono pelos gritos de fogo. As cortinas da minha casa estavam em chamas. A casa inteira ardia. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu mesmo conseguimos escapar do incêndio. Mas a destruição foi completa, toda a minha fortuna foi travada, e eu entreguei-me desde então ao desespero. Eu não tenho fraqueza de buscar estabelecer uma relação do que eu tinha feito com o que aconteceu com a minha casa, entre o desastre e a atrocidade. Mas eu estou relatando o encadeamento de fatos e eu não desejo que nem mesmo um possível elo seja negligenciado. No dia seguinte eu visitei os escombros. Todas as paredes tinham caído, exceto uma, e esta era de um aposento interno, não muito grossa, que se situava mais ou menos no meio da casa, e ficava mais ou menos contra a cabeceira de minha cama. O estuque havia em grande parte resistido a ação do fogo, provavelmente porque ele havia sido recentemente colocado. Em torno dessa parede reuniu-se uma grande multidão, e muitas pessoas pareciam examinar certa parte especial dela, com uma atenção muito clara e minuciosa, as palavras estranho, singular e expressões semelhantes excitaram a minha curiosidade. Aproximei-me e vi que estava gravada em baixo relevo, sob uma superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem fora reproduzida com uma nitidez verdadeiramente maravilhosa. Curioso que havia o que parecia ser uma corda ao redor do pescoço do animal. Ao perceber aquela aparição, eu não podia deixar de considerá-la, e o meu espanto e o meu terror foram extremos. Mas ao final eu pude ter uma ideia do que teria acontecido. O gato me lembrou que ele tinha morrido no jardim junto à casa, e com o fogo esse jardim deve ter enchido de gente, provavelmente alguém cortou o laço e jogou o gato para dentro do meu quarto. E com o fogo devorando tudo, provavelmente a imagem dele teria ficado presa na parede, formando aquela coisa, aquela pintura estranha que eu tinha visto. Embora assim prontamente procurasse satisfazer a minha razão, se não toda a minha consciência, a respeito do surpreendente fato de que eu acabo de narrar, e por isso deixou ele de causar profunda impressão na minha imaginação. Durante meses eu não pude libertar o fantasma do gato, e nesse período, eu voltava-me ao espírito de um vago sentimento, que parecia remorso, mas não era. Cheguei a ponto de lamentar a perda do animal, e de procurar entre as tacas ordinárias, que agora habitualmente frequentava, outro bicho da mesma espécie, e de aparência um tanto quanto semelhante, para substituí-lo. Certa noite, sentado, meio embrutecido, num antro mais que infame, a minha atenção foi de súbito atraída para uma coisa preta, que repousava em cima de um dos imensos barris de Genebra, ou de Rum, que constituíam a principal mobília da sala. Estiveram a olhar fixamente para o alto daquele barril, durante alguns minutos, e o que agora me causava surpresa, era o fato de eu não ter percebido que aquela coisa estava ali. Aproximei-me e toquei-a com a mão. Era um gato preto, um gato bem grande, tão grande quanto o Plutão, e totalmente semelhante a ele, exceto em um ponto. O Plutão não tinha pelos brancos em parte alguma do corpo, mas esse gato tinha uma larga, embora em precisa mancha branca, cobrindo quase toda a região do peito. Logo que eu o toquei, ele imediatamente se levantou, roronou alto, esfregou-se contra a minha mão, e pareceu satisfeito com o carinho. Era exatamente essa criatura que eu procurava. Eu imediatamente fui até o taverneiro, para tentar comprar o gato. Mas esse disse para mim, que ele não pertencia a ele, e que nunca nem mesmo tinha visto ele por ali. Eu continuei brincando com o gato. E foi quando chegou o momento de eu voltar para casa, e o animal pareceu mostrar que queria ir junto comigo, então eu deixei que ele assim fizesse. E vez em quando eu me curvava, e às vezes dava umas palmadinhas atrás dele, para que ele continuasse me seguindo. Ao chegar em casa, ele imediatamente se familiarizou com tudo, e se tornou rapidamente o favorito da minha mulher. Só que da minha parte, eu comecei a sentir uma certa antipatia por ele, o que era exatamente o inverso do que eu tinha previsto. Eu não sei dizer como ou porquê, mas sua evidente amizade por mim, antes me desgostava e me aborrecia. Lenta e gradativamente, esses sentimentos de desgosto, de aborrecimento, se transformaram em amargura e em ódio. Eu evitava o animal? Certa sensação de vergonha e de lembrança do que eu tinha feito antigamente, me impedia de maltratá-lo fisicamente. Durante algumas semanas, eu abstive-me de bater-lhe, ou de usar qualquer tipo de violência. Mas gradualmente, bem gradualmente, eu passei em caralho com indizível aversão. Esquivar-me silenciosamente, a sua odiosa presença, como se fosse um hálito pestilento. O que aumentou ainda mais, sem dúvida, o ódio que eu tinha por aquele animal, foi descobrir na manhã seguinte, do que eu tinha trazido ele para casa, de que assim como o Plutão, ele também não tinha um de seus olhos. Essa coisa, porém, fez com que aumentasse ainda mais o carinho de minha mulher por ele. Porque como eu disse anteriormente, ela tinha aquele sentimento, que eu também tinha em algum tempo, de cuidar dos animais. Apesar do meu problema com esse fato, porém, parece que o gato ficou ainda mais perto de mim. Ele acompanhava meus passos de uma maneira, que com certeza você que está ouvindo aí, dificilmente entenderia. Em qualquer parte, onde eu fosse, onde eu me sentasse, onde eu me enroscasse, ele estava lá debaixo de minhas cadeiras, ou sobre os meus joelhos, cobrindo-me com as suas carícias repugnantes. Se me levantava para andar, ele metia-se entre os meus pés, quase me derrubava, ou cravava suas garras em minhas roupas, subia dessa maneira até o meu peito. Nessas ocasiões, apesar de eu ter uma certa vontade de acabar com ele ali mesmo, eu era impedido de fazê-lo, em parte porque eu me lembrava do meu crime anterior. Mas principalmente, eu devo confessar a você, por absoluto pavor desse animal. Esse pavor não era exatamente um pavor de mal físico, e contudo, não saberia como defini-lo de outra forma. Tenho quase vergonha de confessar, sim, mesmo nessa cela de criminoso, tenho quase vergonha de confessar que o terror e o horror que o animal me inspirava, tinham sido aumentados por uma das mais simples quimeras que seria possível conceber. A minha mulher chamara mais de uma vez a minha atenção para a natureza da marca de pelo branco, de que falei que constituía a única diferença visível entre o animal estranho e o que havia morrido. Você aí que está ouvindo deve lembrar que esta mancha, embora larga, fora a princípio de forma bem imprecisa. Mas por leve gradações, gradações e essas quase imperceptíveis, e que durante muito tempo, a razão forcejou para rejeitar como imaginárias. Ela tinha afinal assumido uma rigorosa precisão de contorno. Era agora a reprodução de um objeto que tremo em nomear. E por isso, acima de tudo, eu detestava e temia o monstro. E teria me livrado dele se o ousasse. A imagem que ela formava agora era algo, como posso dizer para você, era a imagem de uma forca, lúgubre e terrível máquina de horror e de crime, de agonia e de morte. E então eu era em verdade um desgraçado, mais desgraçado que a própria desgraça humana. E um bronco animal cujo companheiro eu tinha com desprezo destruído, um bronco animal preparava para mim, para mim, homem formado a imagem do Deus Altíssimo, tanta angústia intolerável. Ai de mim, nem de dia nem de noite era me dado mais gozar a bênção do repouso. Durante o dia, o bicho não me deixava um só momento, e de noite eu despertava a cada instante de sonhos de indesível pavor, para sentir o quente hálito daquela coisa no meu rosto. E o seu enorme peso e encarnação de pesadelo, que eu não tinha nem forças para repelir, oprimindo eternamente o meu coração. Sob a pressão desses tormentos, os fracos restos de bondade que haviam em mim sucumbiram. Meus únicos companheiros eram os maus pensamentos, os mais negros e maléficos pensamentos. O mau humor de meu temperamento habitual aumentou, levando-me a odiar todas as coisas e toda a humanidade. Ao passo que minha resignada esposa, era a mais constante e mais paciente vítima das súbitas, frequentes e indomáveis explosões de uma fúria, a que eu agora me abandonava cegamente. Um certo dia, ela me acompanhou para alguma tarefa doméstica, até a tega do velho prédio que a nossa pobreza nos fez habitar. O gato desceu os degraus. Ele foi me seguindo e quase fez com que eu caísse no chão. Nesse momento, uma raiva subiu em mim, e eu quase esqueci de todo medo que eu tinha daquele bicho. Eu peguei o machado que tinha ali perto, e com certeza eu teria acertado o bicho, se a minha mulher não tivesse impedido com as suas mãos. Mas eu estava com tanta raiva e com tanta raiva, que eu simplesmente tirei as mãos dela, e acertei ela mesma, o que fez com que ela caísse no chão instantaneamente. Com aquilo feito, então só restava uma coisa, eu me entregar a tarefa de ocultar o corpo. Eu sabia que não podia tirá-lo da casa, nem de dia e nem de noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Muitas coisas me passaram pela mente. Em um dado momento, pensei até em cortar ele em pedaços, ou queimá-lo. Em outro momento, eu resolvi cavar uma cova para ele, no chão da adega. De novo, eu deliberei em lançá-lo no poço do pátio, metê-lo num caixote, com uma mercadoria, com cuidados usuais, e mandar um carregador retirá-lo da casa. Finalmente, eu detive-me, no que considerei um expediente bem melhor que qualquer um destes. Decidi emparedá-lo na adega. Como se diz que os monges da Idade Média, emparedavam as suas vítimas. Para um objetivo semelhante, estava a adega bem adaptada. Suas paredes eram de construção descuidada, e tinham sido ultimamente recobertas, por completo, de um reboco grosseiro, que o endurecimento à umidade da atmosfera impedia. Além disso, em uma das paredes, havia uma saliência causada por uma falsa chaminé, ou uma lareira, que acabou sendo tampada, para não se diferenciar do resto da adega. Eu não tive dúvidas, que poderia prontamente retirar os tijolos daquele ponto, e esconder ali mesmo as marcas do meu crime. E depois emparedar, deixando tudo como estava antes, de maneira que quem olhasse não suspeitasse de nada. E eu não me enganei nesse cálculo. Por meio de um gancho, desalogei facilmente os tijolos, tendo cuidadosamente depositado os restos contra a parede interna. Sustentei eles nessa posição, enquanto com um pequeno trabalho, repous toda a parede no seu estado primitivo. Tendo procurado argamassa, areia e fibra, com todas as precauções possíveis, preparei um estuque, que não podia ser distinguido do antigo, e com ele, cuidadosamente, recobri o novo entijolamento. Quando terminei, senti-me insatisfeito, por ver que tudo estava direito. A parede não apresentava a menor aparência, de ter sido modificada. Fiz a limpeza do chão, com os mais minuciosos cuidados. Olhei em torno, com o ar triunfal, e disse a mim mesmo, aqui pelo menos, o meu trabalho não foi em vão. Eu tratei em seguida de procurar o animal, que foi a causa de tudo isso, e por fim, eu resolvi acabar com ele. Se eu tivesse podido encontrar nele naquele instante, não poderia haver dúvida a respeito da sua sorte. Mas parecia que o manhoso animal, ficar alarmado com a violência da minha cólera, e estaria evitando atiçar a minha raiva naquele momento. É impossível descrever para vocês, e imaginar a profunda e abençoada sensação do alívio, que a ausência da detestável criatura me causava. Não me apareceu durante a noite, e assim por uma noite pelo menos, desde que ele havia entrado na minha casa, eu dormi profunda e tranquilamente. Sim, eu dormi, mesmo com o peso de uma morte na minha alma. O segundo e o terceiro dia se passaram, e no entanto, o meu carrasco não apareceu. O monstro abandonar a minha casa para sempre, não mais o veria, a minha aventura era suprema. Muito pouco que eu tinha feito, ocupava a minha mente. Poucos interrogatórios foram feitos, e tinham sido prontamente respondidos. E era assim mesmo uma busca, mas sem dúvida, nada foi encontrado. Considerava assegurada a minha futura felicidade. No quarto dia depois do crime, chegou bastante inesperadamente, a minha casa um grupo de policiais, que procedeu de novo à rigorosa investigação dos lugares. Confiando, porém, na impenetrabilidade do meu esconderijo, eu não senti o menor incômodo. Os agentes ordenaram-me, para que eu acompanhasse eles em uma busca. E o escaninho ou recanto deixaram-me explorado. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram a adega. E o músculo do meu corpo estremeceu, meu coração batia calmamente, como a de quem dorme no sono da inocência. Caminhava pela adega de ponta a ponta, cruzei os braços no peito, e passeava tranquilo para lá, e para cá. Os policiais ficaram inteiramente satisfeitos, e preparavam-se para partir. O jubilo do meu coração era demasiado forte para ser contido. Ardia por dizer pelo menos uma palavra, a modo de triunfo, e para tornar indubitavelmente seguro a certeza neles de minha inculpabilidade. Senhores, disse por fim, quando o grupo subia a escada. Sinto-me encantado por ter desfeito suas suspeitas, desejo a todos saúde, e um pouco mais de cortesia. A propósito, cavaleiros, esta é uma casa muito bem construída. No meu violento desejo de dizer alguma coisa com desembaraço, eu mal sabia o que estava falando. Posso afirmar que é uma casa excelente, bem construída. Estas paredes, já vão indo, senhores? Estas paredes são solidamente edificadas. E aí, por simples frênese de bravata, bati pesadamente com uma bengala que tinha na minha mão, justamente naquela parte do entijolamento, por trás do qual estava o corpo da mulher de meu coração. Mas, praza a Deus proteger-me e livrar-me das garras do demônio, apenas mergulhou no silêncio a repercussão de minhas pancadas. Logo respondeu-me uma voz do túmulo, um gemido a princípio velado, entrecortado, como o soluçar de uma criança que depois rapidamente se avolumou, num grito prolongado, alto e contínuo, extremamente anormal e inumano. Um urro, um guincho lamentoso, meio de horror e meio de triunfo, como o sol do inferno se pode erguer, a um tempo das gargantas dos danados na sua agonia, e dos demônios que exultam a danação. Loucura seria falar de meus próprios pensamentos. Desfalecendo, recuei até a parede oposta. Durante um minuto, o grupo que se achava na escada ficou imóvel, do paradoxismo, do medo e de pavor. Logo depois, uma dúzia de braços robustos se atarefava de desmanchar a parede. Ela caiu inteiriça. Os restos, já grandemente decompostos e manchados de coágulos de sangue, erguiam-se eretos aos olhos dos espectadores. Sobre a cabeça, com a boca vermelha escancarada, e o olho solitário chispante estava assentado oendo animal, cuja astúcia me induzira ao crime, e cuja voz delatora me havia apontado ao carrasco, e havia emparedado o monstro no túmulo. Se você assistiu o conto até o final, não esqueça de deixar o like aí, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo também. Valeu, falou, tchau.